Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira. Rolando Mário Ramacholi. Nasceu em 17 de novembro de 1193 em Bauru, São Paulo. Desencarnou em 13 de dezembro de 1979 em São Paulo. Na obra Personagens do Espiritismo, Lucena e Godoy nos contam que Rolando foi valoroso obreiro espírita, grande divulgador de livros, destacando-se sempre por sua extrema dedicação e fidelidade ao famoso médium Francisco Cândido Xavier. Rolando era homem de atitudes corajosas e firmes, o que fazia quando se tratava de defesa do livro espírita. Em seu idealismo, promoveu numerosas e magníficas tardes de autógrafos. Com pouco mais de 20 anos, residindo na capital paulista, sem convicção religiosa, descrente, teve singular vivência espiritual, que mudou o rumo de sua vida. Na época, trabalhava em um frigorífico. E certa noite, no ano de 1935, já deitado, mas sem conseguir dormir, com a luz do quarto apagada, viu um homem de luminosidade própria entrar pela porta fechada e, acreditando ser um intruso, pulou sobre ele, mas não conseguiu agarrá-lo, como se fosse um fantasma. Rolando, homem forte, destemido, avesso a desaforos, foi se acalmando ao observar a serenidade do visitante, que, pouco a pouco, estabeleceu com ele inesquecível conversa, aconselhando-o a deixar São Paulo e voltar à sua cidade natal, onde intuitivamente receberia novas orientações. Mesmo surpreso e sem entender, ele se mudou. Em 1937, casou-se com Alda. Tiveram oito filhos. No início dos anos 40, Rolando converteu-se ao Espiritismo. E já o vemos trabalhando incansavelmente na doutrina. Em 1950, fundou o orfanato Nosso Lar. Posteriormente, Nosso Lar, Instituição Filantrópica de Amparo à Criança, entidade que, em 1966, transferiu-se para São Bernardo do Campo. Visava buscar a autossuficiência da instituição, com a venda do conhecido Café Nosso Lar, produzido sob sua supervisão e que recebeu calorosa acolhida das empresas do município, servindo também como base para o aprendizado profissional das mais de 50 crianças abrigadas na entidade. Também em São Bernardo do Campo, em 1967, fundou o Grupo Espírita Emanuel, Sociedade Civil Editora, com o propósito específico de divulgar a obra de Chico Xavier. Dedicou tempo integral a ambas as instituições. Em dedicação total à causa de Jesus, amparou crianças órfãs, mães viúvas, famílias carentes, presidiários, enfermos, enfim, toda sorte de companheiros que nele encontraram o perfeitor amigo, em quatro décadas de identificação plena com a doutrina espírita. Por tudo isso, pela sua vida, Rolando Mário Ramacholi está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira.